Olá! Hoje o Ciência Livre vai abordar a sexualidade e a identidade de gênero. Vamos debater sobre a diversidade humana, conceitos, gêneros, educação na escola, papel da mídia e os impactos na sociedade. Música Vamos falar ainda sobre o processo transexualizador, sexualidade e saúde. Música Para conversar sobre essas questões, Dr. Ben Schmidt convidou a médica e psiquiatra da Escola Paulista de Medicina e psiquiatra do Núcleo Trans da Unifesp, Dr. Juliana Alves. Vamos lá? Música Doutora Juliana, muito obrigado pela sua presença e eu queria começar já perguntando para você qual a importância de se falar sobre sexualidade num programa do tipo Ciência Livre e o que é identidade de gênero e de onde surgiu essa palavra gênero? O prazer emergente está aqui. A sexualidade tem diversas esferas que abrange a sociedade de diversas formas e isso pode acarretar a violência. Então é uma coisa que precisamos estar atentos. Identidade de gênero. O gênero surgiu na questão pós-guerra do século XVIII de diferenciar homens e mulheres. Então, por questões biopsicossociais, cindiram esses dois grupos. E atualmente ele vem sendo ressignificado como um construto biopsicossocial também que vai se ressignificando e significa a vivência de cada um como a forma que ele quer se representar para a sociedade. E o que é identidade de gênero? É como a pessoa se identifica, como ela se percebe a vivência que ela tem. Isso só depende dela. É uma realidade que é só dela. Não é o outro que impõe a ela. Se eu me entendo mulher, eu sou uma mulher. Perfeito. E aproveitando a tua resposta, Juliana, eu gostaria de dizer que entre o sexo masculino e feminino do ponto de vista anatomopatológico, existe o grupo de intersexuais. Os intersexuais, o que são os intersexuais? Que eles não se definiram nem como homens, nem como mulheres. Então eles são chamados de hermafroditas verdadeiros, quando o indivíduo é raríssimo na espécie humana, ao contrário da espécie vegetal, por exemplo. Eles são raríssimos e geralmente os intersexuais hermafroditas verdadeiros, eles possuem os dois sexos simultaneamente. Sendo que os órgãos genitais externos são sempre hipoplásicos. E daí uma importância muito grande na medicina, né Juliana? Dos médicos ficarem atentos, porque esses órgãos podem se transformar em neoplasias. Para terminar esse esclarecimento ao nosso telespectador, dizer que o pseudormafrodita masculino, por exemplo, é o indivíduo que tem genitália masculina, mas que você vai fazer uma biópsia de um gânglio durante uma infecção e descobre um ovário no lugar de um gânglio. Esse é o pseudormafrodita masculino. E ao contrário, o pseudormafrodita feminino é que ele tem uma genitália feminina e numa biópsia de gânglio pode encontrar um testículo, por exemplo. Isso é muito importante, porque esses tecidos hipoplásicos, eles comumente se transformam em neoplasia. Correto, doutora? Correto. Só uma coisa que, na verdade, na vivência de trabalhar com a população LGBT, QIA, enfim, todas as nomenclaturas que a gente tenta contemplar, toda essa população... Perfeito, doutora. Desculpa, e o que é LGBT? Na verdade, ela engloba tanto orientação quanto identidade, que a gente pode falar um pouquinho depois, que tem a ver com lésbicas, gays, bissexuais, trans e travestis, queer, o intersexo e os assexuados. Então, é toda essa população de forma geral. E a vivência com o trabalho dessa população, a gente tem usado cada vez menos o termo hermafrodita. Entende-se a situação da intersexualidade, que é um dado, é um fato, mas hoje a nomenclatura a gente tem usado cada vez menos, por um caráter pejorativo que vem sendo carregado historicamente. Eu me lembrei da mídia, Juliana. O que você tem para dizer, já que a gente está falando de neoplasia, de tecido hipoplásico, o que você tem... Eu vejo uma exploração da mídia muito violenta sobre a sexualidade, com fins meramente lucrativos, esquecendo que nós somos todos seres humanos. Sim. E, aliás, por falar em todos os seres humanos, eu queria dizer a todo telespectador que, na quarta-feira passada, às 10 horas da manhã, estive reunido com a doutora, e ela me respondeu uma pergunta, eu perguntei para ela o que ela achava do movimento feminista, que, na minha ótica, tinha sido muito ruim para a mulher, porque a mulher, além de ser bela, ela tinha que competir com o mercado de trabalho com o homem. E como ela ia arrumar tempo para fazer duas coisas tão complexas, e ela me deu a seguinte resposta, não, professor, foi muito bom, porque agora a mulher pode escolher. E o que aconteceu com essa resposta, Juliana? Eu fiquei menos machista. E que a sequência do nosso programa a gente possa, a todos os machistas da minha geração, eles possam perder um pouco do seu machismo, que vai fazer muito bem e tornar as pessoas mais leves. Juliana, voltando para a mídia, o que você tem para dizer para a mídia da exploração desse assunto na mídia, tanto televisiva como jornalista, Juliana? Eu acho que é uma responsabilidade muito grande, porque a mídia acaba sendo a porta-voz, a primeira vez que entra uma informação na casa das pessoas, devido a uma educação, enfim, algum déficit aí, que a gente pode tentar entender depois. E nesse sentido, ela tinha que se responsabilizar e colocar as coisas mais fidedignamente. Nem glamourizar, nem deixar de uma forma pejorativa. Glamourizar, perdão, você quer dizer nem romancear? Nem romantizar. Como acontece, por exemplo, nas novelas? Sim. Por quê? Porque isso pode... Na verdade, cria uma perspectiva falsa do que é a realidade. E isso pode, inclusive, perpetuar preconceitos. Juliana, você falou de educação. É mesmo? Eu sou de uma época em que se perguntava se a educação sexual era importante nas escolas. É importante a educação sexual nas escolas? É fundamental. Por quê, Juliana? Porque precisa-se falar sobre sexualidade, não na ótica de que sexualidade é o ato sexual. Não é isso. Ninguém vai pegar o camasutra e ligar os pontos. Não é isso. A gente tem que falar o que é sexualidade, as diversas esferas, gestação precoce, DSTs, os riscos inerentes à questão da sexualidade de uma forma... DST, doenças sexualmente transmissíveis. E também abordar a questão da diversidade das pessoas, dos indivíduos, e o respeito a essa diversidade. Então, não é que você vai induzir uma criança ou condicionar alguma coisa, mas você vai pontuar para ela que existem outras perspectivas e realidades, outras vivências. E, Juliana, você sabe que os pais e as mães das famílias tradicionais estão desesperados com esses tipos de orientação sexual que estão sendo ministrados nas escolas. O que você pode dizer para esses pais e para essas mães? E o que é orientação sexual? Orientação sexual significa, bem simplamente, para quem eu direciono o meu afeto, o meu desejo. Então, identidade de gênero é como eu me entendo e orientação para quem eu direciono o afeto. E elas não são dependentes. Na questão da escola, não é que se falar sobre sexualidade vai induzir ou direcionar a criança a ter uma orientação X ou Y. Brincou um trocadilho da temática. Mas porque a orientação não se escolhe. Ela é da pessoa, ela é inerente à pessoa. O que acontece na escola que pode assustar os pais é que, assim, falar sobre sexualidade é um tabu no Brasil. É só no Brasil? Na verdade, em diversos países. É que tem a noção, às vezes, eu ouço muito falar que o Brasil é um país de muita sexualidade, de carnaval, enfim. Mas aqui, as disfunções sexuais, os problemas de sexualidade que envolvem, que tangem a esfera da sexualidade são tão grandes quanto em outros países. Inclusive, o Brasil é um dos países que mais mata a população trans e homossexual. Então, e essa agressão aos trans, ela... e vou aproveitar para que a gente não esqueça como a nossa régua é a educação. Você pode definir o que é o trans e o que é o cis, por favor? Trans não tem a ver com transformação, como muitas pessoas acabam associando. Na verdade, quase uma falácia é isso. Trans tem a ver com do outro lado, além de... E o que significa? Se eu nasci com uma genitália feminina e foi me designado um sexo feminino, e eu me entendo como mulher, eu sou uma mulher cis. Eu não fui além disso. Se eu nasci com a genitália feminina e foi me designado mulher, colocaram lá o quadrinho rosa de menina na porta da maternidade. Mas a minha vivência, eu me entendo como homem, eu sou um homem trans. Perfeito. E o que... qual é o papel, Juliana? Você como psiquiatra, né? Que conforme me deixou menos machista na semana passada, você como psiquiatra, você vai ser a preceptora dos residentes do núcleo trans da Escola Paulista de Medicina. A primeira pergunta que eu quero dizer é a seguinte. Esse núcleo da nossa escola, ele é acessível a toda a população ou só a gente rica? Não. É um serviço voltado para a população do SUS. Do SUS? Do SUS. Os alunos, de forma geral, da instituição, da Unifesp, podem ter acesso, mas é voltado majoritariamente para o SUS. Qual é o papel do psiquiatra nessa população cis e trans? Pergunto isso, Juliana, para te perguntar uma coisa. Você acha que um psiquiatra pode mudar um adolescente de cis para trans e de trans para cis? Não. Na verdade, não. Isso é impossível. Não um psiquiatra, ninguém pode fazer. É só a vivência da pessoa. Como eu disse, é uma coisa minha. A minha vivência é uma coisa intrapsíquica. Só eu entendo ela. O psiquiatra, ele tem uma função importante. Por quê? Porque essas pessoas, elas não têm nenhuma doença. Elas não têm nenhuma morbidade. Mas a elas são impostos muitos padrões sociais. E isso gera sofrimento. Juliana, quando você fala não tem nenhuma doença, eu sou de uma época que até a homossexualidade estava no livrinho lá de patologia. Isso. Quando que caiu isso? Que data? Você pode me dizer? Pode dizer para todos nós? Então, o DSM, que é o UCD-10, são manuais voltados para categorizar as doenças de forma geral, eles foram se reformulando. Então, assim, por mais que tenha saído o homossexualismo já, é um termo que não se usa mais, ainda bem. Infelizmente, a transexualismo ainda está em voga. Mas, assim, por mais que isso tenha saído de pauta, isso foi sendo cada vez reformulado, mas eles ainda estão dentro, de alguma forma, dos transformos mentais. Isso é uma luta que a gente tem. Então, existem datas até, assim, por exemplo, em 94 foi revogado, enfim, a nova versão. Mas é um construto e a previsão é para 2018, já tem o termo transexualidade. Juliana, como médica, cita, quais são as atitudes que você acharia nota 10 para se combater a agressão a esses seres humanos? como médica. Eu acho assim, a gente tem que promover saúde. Às vezes, a gente imagina que o médico vai lá numa atenção secundária, terciária, e vai remediar uma pessoa que foi violentada pela vivência que ela tem. Mas, estar sentada num ambulatório, estar recebendo residentes, estar estudando, isso é promover saúde. Isso acaba sendo uma militância, de alguma forma. porque você está no movimento de qualificar, instrumentalizar as pessoas para que a violência não ocorra. E eu acho isso que é fundamental. E, Juliana, você acha que a proliferação desses núcleos, como esse que foi criado na Escola Partida de Medicina, é um caminho bacana para fornecer educação à população brasileira e diminuir também essa violência? Sim. Eu tenho uma perspectiva, na verdade, de um hospital escola. E lá, o intuito não é só promoção de saúde, mas também promover educação, cuidado e formar pessoas que vão promover saúde e o cuidado. Mas, de forma geral, esses ambulatórios são úteis. Por quê? Porque essa população não tinha acesso. Elas são marginalizadas, inclusive, na saúde. E estar ali, estar ativo na sua busca pela saúde, é educar. Doutora Juliana, e qual a importância da empatia no seu atendimento médico? Então, tratando-se da sexualidade, a empatia vai um pouquinho além do conhecimento básico de empatia, que é a capacidade de entender e reconhecer os sentimentos dos outros. Por quê? Porque na sexualidade, muitas vezes, as pessoas já estão com sofrimento intrapsíquico, porque elas mesmas não estão se aceitando ou não estão entendendo ou nomeando o que está acontecendo com elas. E aí, a função do profissional é clarificar conceitos e ajudar. E o que uma moça tão inteligente como você o que te levou a trabalhar e a se dedicar nesse ramo da medicina, sexualidade? Então, eu acho assim, que é um tema muito rico e que é uma população muito vulnerada e muito invisível. As pessoas, às vezes, uma mulher vai a uma mulher cis, que seja, pegar um exemplo mais dito comum, vai ao ginecologista há 15 anos e nunca falou que tem problema de libido. as coisas não são verbalizadas, só que as pessoas sofrem com isso. E elas precisam ter acesso à saúde, elas precisam ser ouvidas, elas precisam ser acolhidas. E isso me motiva de alguma forma a estar lá para tentar ajudar de alguma forma. Você gostaria de colocar alguma coisa importante no aspecto de sexualidade para o telespectador do programa Ciência Livre? O que faltou a gente comentar, Juliana, você acha? O que você gostaria de comentar? Então, a sexualidade por si só é uma coisa muito diversa e poderiam ser vários programas. Mas eu acho assim que se as pessoas tiverem claros alguns poucos conceitos, por exemplo, identidade e gênero, como a pessoa vivencia aquilo, orientação, para quem ela direciona o afeto e que isso é uma vivência só daquela pessoa, só do indivíduo e que você não deve extrapolar isso, esses limites, que você não deve invadir, já é um princípio, já é um início maravilhoso. Muito bom, Juliana. E pensando nas pessoas mais jovens, mais jovens que você ainda, que mensagem você gostaria de deixar para os jovens do nosso país? Então, eu acho que a mensagem fundamental, na verdade, é a gente sensibilizar as pessoas que têm que se respeitar qualquer tipo de forma de diversidade, que as pessoas são indivíduos, são seres humanos, pode ser mulher trans, mulher cis, é mulher e ponto. E isso só cabe a pessoa decidir. A gente promovendo educação e respeito ao próximo, as pessoas conseguindo conviver, a gente vai ter uma melhor qualidade de vida e muito menos violência, que é uma coisa que é impactante na nossa sociedade, principalmente para essa população. Perfeito, Juliana. E eu vou aproveitar essa 18ª edição, como nós estamos próximos do Natal e do Réveillon, para deixar uma mensagem de fim do ano junto com você. Podemos, Juliana? Podemos. Então eu vou tentar falar bonito para você, Juliana. Então a minha mensagem nesse final de 2017, tão conturbado, a mensagem é que as pessoas que não acreditam que Deus tenha errado em ter criado o ser humano, porque nenhum outro animal da Terra é capaz de expressar o amor como ser humano. E acho que o brasileiro tem que esquecer um pouco os maus políticos e destruir, torcer para que eles sejam presos, porque esses maus políticos já estão presos, sabe, Juliana? Só que eles não sabem. Eles estão presos em cárceres invioláveis, que é o cárcere do egocentrismo, o cárcere do poder e o cárcere do dinheiro. Então a mensagem é que se nós acreditamos em Deus e que cada um de nós tem uma fagulha divina, que a Terra é o aspecto físico da divindade e que o paraíso está aqui na Terra e que só depende de você e de nós e de todos vocês para que a gente faça com que esse paraíso possa ser acessível a todo ser humano, sobretudo do nosso país, do nosso amado Brasil. Sim, eu acho que a gente precisa ter a mensagem de educar e de conviver. Essas pessoas, como o senhor mesmo citou, elas já têm as próprias angústias intra-psíquicas e cada um tem a sua e cada um tem seu sofrimento e só ele sabe como é. Então vamos respeitar o próximo, vamos entender a diversidade, seja ela por uma personalidade, por uma conduta, por uma orientação, cada um sabe da sua individualidade e isso tem que ser respeitado. Feliz ano novo a todos vocês. Feliz ano novo. Feliz ano novo. Muito obrigado pela presença, Juliana. Foi um prazer. Muito obrigada. Mais informações e outras edições do Ciência Livre você encontra no site programaciencielivre.com.br e em nosso canal no Facebook Dr. Ben Schmidt Ciência Livre. Esperamos você no próximo Ciência Livre. Até lá! Legenda Adriana Zanotto